A história é sempre parecida, o sujeito vai e bate na mulher, ela perdoa, aí ele vai e bate de novo, irmãzinha, se o seu namorado, se o seu amigo, se o seu ficante, se o seu marido, se ele te agrediu uma vez, mete o pé na bunda dele, amém? Ah, mas apóstolo Arnaldo, ele me deu um tapa de mão aberta, ai porra, isso dói pra caramba. Irmãzinha, hoje é de mão aberta, amanhã é de mão fechada, depois da manhã, ele te dá uma paulada, e depois ele te dá uma facada, e daqui uma semana te mete 5 tiros, sai fora desse psicopata, aranastrava é andar rápido, essa que é a mensagem né pai, sai fora desse psicopata. Ah, mas apóstolo Arnaldo, ele me bateu porque ele estava bêbado, a desculpa agora é essa, porque estava bêbado, pior ainda, colocando a culpa na bebida, a santa e gloriosa bebida que não faz mal a ninguém. Ah, mas ele estava bêbado, fora de controle, o que mais ele faz quando ele bebe? Ele dá a bunda? Ele rasga dinheiro? Ele arruma briga com o policial? Ah, com o policial, ele não tira farinha né irmã? Irmã, esse olho é irmão desse, que é irmão do outro que está lá embaixo, abre o teu olho irmã. É como disse Jesus, em mulher não se bate. Tu disse isso né pai? Não, isso tem que estar na bíblia, como é que você escreve um livro e não bota esse negócio? Se não tiver tem que estar em. Eu vou até escrever isso na bíblia, botar lá olha. E disse-lhe Jesus, quem bater em mulher vai entrar na porrada, covarde filho da puta. Pronto, vai ser assim, vou fazer um adendo na bíblia, e eu vou dizer uma coisa pra você que vai sair pra balada, não levanta a mão pra mulher nenhuma, as mulheres são homens protegidas. Ah, mas apóstolo, eu bati nela porque ela era uma puta de zona, não interessa, Jesus dois andava com as prostitutas e eu também ando, são tudo gente boa, faz alegria de muita gente. Tem muito crente que na igreja se faz de santinho, e quando chega em casa bate na mulher. Aqui na EPG isso não pode acontecer, senão vai ser excomungado e denunciado pra polícia. Araba-xébender-rébender-sábia. Se você concorda que homem não pode bater em mulher, então você por favor deixa o seu like aqui, o seu joinha, compartilha esse vídeo pra levar a mensagem pra todo mundo. Entra no meu site aí, apostoloarnaldo.com.br, veja se já tem culto, o que eu chamo de culto é o nosso show, na sua cidade. Vamos fazer agora o Teatro Miguel Falabella, seis shows, seis shows, é até difícil falar, seis shows, seis shows, seis shows, seis shows. Os três primeiros, dia 8, 9 e 10, o show atual, e depois dia 15, 16 e 17, vai ser o show novo, intitulado Sessão de Descarrego. Apostoloarnaldo.com.br, compra aí o seu ingresso e vai me ver pessoalmente, amém? Beijo no céu do irmão! Beijo no céu do irmão!